Olá queridos, olá amigos da Rede Amparo, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Agora para a gente tratar de dois assuntos que são assuntos extremamente importantes na vida da pessoa com doença de Parkinson. A gente vai falar hoje sobre os sintomas gastrointestinais e os sintomas da bexiga na doença de Parkinson. E eu quero começar falando para vocês a respeito de como o profissional ele avalia esses sintomas, para que vocês entendam o quão importante é o papel da pessoa com doença de Parkinson, do cuidador, do parceiro do cuidado, do familiar que está no dia a dia com ele, para que essa avaliação ela seja mais acurada e o tratamento mais adequado possível. Então como é que começa essa avaliação? A avaliação ela é feita de início correlacionando o tempo do diagnóstico da doença de Parkinson. Então essa é uma pergunta frequente que vocês vão ter durante uma consulta com um profissional da saúde. A gente vai investigar também as doenças associadas. Por quê? Porque as alterações gastrointestinais, as alterações da bexiga na doença de Parkinson, nem sempre estão relacionadas somente com a doença de Parkinson. A gente sabe, os estudos mostram que há uma correlação muito importante das alterações do trato gastrointestinal e das alterações da bexiga correlacionados diretamente com a doença de Parkinson, mas sabemos que não só a doença de Parkinson causa alterações no sistema gastrointestinal e no sistema urinário. Por isso é importante essa investigação de todas as outras doenças que ocorrem concomitantemente na vida de vocês. A partir daí a gente começa a investigar quando você percebeu o início dos sintomas do trato gastrointestinal, da bexiga, para então identificar qual é o impacto que esses sintomas traz, o impacto dos sintomas na vida de vocês. Então o impacto ele é algo que a gente dá uma importância a ele porque a depender do impacto a gente vai ajustar o tratamento ou não. A gente sabe que muitos dos sintomas gastrointestinais, muitos dos sintomas urinários, eles trazem um impacto baixo na vida do paciente com doença de Parkinson, diferente de outras doenças neurológicas. Então por isso que avaliar o quanto esses sintomas impactam, o quanto esses sintomas interferem na qualidade de vida de vocês é relevante para a gente traçar o tratamento. Quais as medidas que você tomou para tratar os sintomas? Então entender no processo evolutivo da doença de Parkinson, quais as estratégias que vocês já utilizaram para tentar melhorar, para tentar compensar cada um dos sintomas é algo também que faz parte do processo de investigação. Com isso a gente pergunta quais os profissionais você já buscou, já buscou um gastroenterologista, já buscou um urologista, uma ginecologista, né? Quais foram os profissionais que já fizeram parte da sua rede de apoio para que você pudesse solucionar, para que você pudesse controlar os sintomas que vem interferindo no seu dia a dia. Perguntamos também qual o tipo de adaptação na rotina, porque muitas pessoas fazem o seguinte relato, né? Eu tenho uma alteração da bexiga, eu trabalho, né? Por exemplo, e essa alteração da bexiga está impactando no meu dia a dia, então eu preciso, por exemplo, adaptar o local onde eu trabalho para ficar mais perto do banheiro, para que eu não possa sofrer nenhum constrangimento. Então, qual é o impacto e de que forma os hábitos de vida, eles foram adaptados de acordo com a presença ou não dos sintomas gastrointestinais e dos sintomas da bexiga. E quais desses, quais dessas estratégias lhes renderam resultados positivos ou negativos? Então, esse é o rol de questionamentos que nós profissionais da saúde buscamos fazer durante um processo de avaliação das alterações gastrointestinais e da bexiga na doença de Parkinson. Por isso, é de extrema importância ouvir as queixas do paciente. Então, é preciso que vocês relatem. Para que vocês relatem, vocês precisam relatar esses sintomas na maior quantidade e variabilidade de sinais e sintomas possíveis. Para que vocês possam fazer isso, vocês precisam estar conscientes do seu corpo, conscientes das alterações que vêm acontecendo ao longo do desenvolvimento da doença. E se isso não for possível, a presença do familiar, a presença do parceiro do cuidado, durante a consulta, durante a avaliação, ela vai ser primordial para que a gente possa traçar esses sinais, esses sintomas da melhor forma possível. Então, a partir disso, a gente vai investigar, examinar, solicitar, nós temos aí um recurso muito vasto de exames para que complementem essa avaliação clínica, para então propor esse tratamento que deve ser um tratamento sempre individualizado, centrado no paciente, centrado nas suas necessidades, na sua rotina, no seu papel enquanto indivíduo que vive em sociedade. Afinal de contas, de nada adianta a gente propor um tratamento que não faz muito sentido dentro da sua rotina social e rotina de vida. Por isso, é algo que eu vou ressaltar ao longo de toda essa palestra. Somos parceiros no processo de avaliação, no processo de investigação e no processo terapêutico dos sintomas gastrointestinais e da bexiga. Então, a gente precisa muito dessa parceria, tanto da pessoa com doença de Parkinson, quanto do seu parceiro do cuidado, quanto do seu familiar. Então, compareçam junto com a pessoa durante a consulta, compareçam nos atendimentos, observem no dia a dia o impacto que o tratamento proposto está causando na rotina, porque a partir daí a gente consegue atuar de forma a não tratar somente o sintoma, mas promover qualidade de vida a pessoa que sofre desses sintomas. Bom, então vamos começar lá. Como acontecem os sintomas gastrointestinais e os sintomas da bexiga? É importante que vocês saibam como isso acontece para que vocês possam nos relatar. Um dado muito importante, relatado nos estudos, é que a gente sabe que a doença de Parkinson, ela é uma doença degenerativa progressiva. Então, essa progressão, ela se dá em estágios. Vamos entender lá. Então, a gente tem o primeiro estágio, que é o estágio pré-clínico. Aqui na nossa figura, a gente consegue ver aqui, ó. O início dos sintomas, ele acontece nessa faixa amarela mais clara, cerca de 10, 20 anos antes da pessoa começar a manifestar algum tipo de sintoma motor, o tremor, a rigidez, a lentidão, a instabilidade, o desequilíbrio postural. Ele começa a apresentar aqui alguns sintomas pré-clínicos. Um dos sintomas pré-clínicos, que pode ocorrer até 20 anos antes do diagnóstico da doença de Parkinson, é o sintoma de prisão de ventre ou constipação intestinal, como a gente costuma dizer. Então, a constipação intestinal, ela marca aí o início dos sintomas pré-clínicos até 20 anos antes, diferente das alterações urinárias. Então, se a constipação intestinal, ela acomete aqui o estágio pré-clínico, em amarelinho, 20 anos antes do início dos sintomas motores. Você tem o início dos sintomas motores, o paciente recebe, então, o diagnóstico 10, 20 anos depois. Ele recebe o diagnóstico, começa o tratamento com a levodopaterapia, começa o tratamento medicamentoso. Então, ele evolui para um terceiro estágio, que é um estágio mais avançado. Nesse estágio, é que a gente começa a observar as alterações da bexiga, por exemplo. É claro que isso varia de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, porque, afinal de contas, cada organismo, ele reage de forma diferente ao processo da doença. No entanto, a gente sabe que, na maioria das pessoas, a constipação, ela vem antes do diagnóstico propriamente dito e as alterações urinárias ocorrem depois, numa fase mais avançada da doença. Então, ai, Michelle, eu tenho constipação, eu não tenho diagnóstico de doença de Parkinson. Será que eu vou ter doença de Parkinson? Não, necessariamente. A gente sabe que cerca de 85% da população mundial apresenta alteração do trato gastrointestinal manifestado pela constipação. No entanto, nós, pacientes com doença de Parkinson, a gente tem esse detalhe a mais, que é a presença da alteração intestinal num estágio pré-clínico, juntamente com alterações do sono, alterações do olfato, enfim. Então, essa é uma grande diferença aí no processo investigativo. Quando a gente vai investigar, a gente pergunta para o paciente, mas você tem prisão de ventre desde quando? Aí ele fala para mim, ah, não, eu tenho muito tempo, desde criança, né? Então, a gente já sabe que isso é esperado. Então, a gente pode atribuir essa constipação à doença de Parkinson? Pode, porque é esperado que ela aconteça antes mesmo do diagnóstico. Diferente das alterações urinárias, se durante o processo de avaliação eu pergunto para o paciente, quando começaram as alterações urinárias? Ah, muito antes do Parkinson eu já tinha alteração urinária, eu já fazia investigação com urologista, ou já fazia investigação com ginecologista. Então, a gente vai atribuir essa alteração urinária exclusivamente à doença de Parkinson? Pode ser que não. Pode ser que a doença de Parkinson, ela venha a piorar um pouquinho esses sintomas, mas talvez ela não seja a causa das alterações urinárias propriamente dito. Então, isso é importante vocês relatarem para a gente. Quando a gente fala, ah, busca aí na memória, quando é que começou? Então, porque realmente é um dado importante para nós no processo de investigação. É, por isso que, ó, prestem atenção nesse gráfico aqui, a gente vê que a investigação, ela vai com a seta ao contrário. Então, a gente vai buscar na investigação lá no passado. Então, eu preciso ali da, né, da que essa história, ela seja contada com o máximo de riqueza possível, lembrando lá dos dados do passado. Por quê? Porque a partir disso, a gente vai traçar o tratamento. O tratamento, ele vai no sentido contrário. A gente vai ver lá no futuro. Bom, então, como é que eu quero que esse indivíduo melhore a sua qualidade de vida, tratando a bexiga e tratando o trato gastrointestinal? Então, aí eu vou pensar lá no futuro. Mas para eu pensar no futuro, eu preciso primeiro pensar lá no passado. E para pensar no passado, a gente precisa dessas informações que são provenientes de vocês. Por isso, eu vou ressaltar mais uma vez. O profissional da saúde, ele tem como papel avaliar continuamente todos os sinais e sintomas da doença de Parkinson, sejam eles os sinais e sintomas motores ou não motores. E se dentre os não motores, investigar as alterações do trato gastrointestinal e da bexiga ao longo de todo o processo de evolução da doença. Então, em toda consulta, a gente vai repetir a mesma pergunta. E o xixi, como é que tá? E as fezes? Tá evacuando todos os dias? Não tá evacuando? Como é que tá agora? Então, toda consulta, a gente vai perguntar. Tem alguns pacientes que falam, poxa, mas você já me perguntou isso da vez passada? Tá. Não mudou nada? Não. Ótimo. Então, da próxima vez que você vier, eu vou perguntar de novo. Ok? Para que a gente possa fazer esse tratamento individualizado, personalizado, né? Baseado na sua rotina, nas suas demandas. E você? Paciente, cuidador, parceiro do cuidado, familiar. Qual é o seu papel? O seu papel é estar atento ao seu corpo, observar cada sinal, cada sintoma, cada modificação que ocorre, né? Cada mudança que ocorre no seu dia a dia, para que você possa trazer isso relatado. Michelle, mas é muita coisa que eu tenho que observar, eu tenho que saber dos remédios, eu tenho que saber dos horários, eu tenho que saber da minha rotina, eu tenho que saber da minha alteração do sono, eu tenho que saber de muitas coisas. Então, anota. Faz um diário, anota, como é que tá? Ah, eu tô percebendo que tem alguma coisa estranha com o meu intestino. Começo a anotar, para que quando eu compareça na consulta, eu possa relatar isso da forma mais precisa possível, né? Então, relatando essas observações, havendo uma participação ativa do paciente, da família, dos parceiros do cuidado, a gente consegue traçar uma linha de cuidado mais efetiva, que garante mais sucesso, porque os estudos mostram também que o insucesso no tratamento, principalmente das alterações gastrointestinais, principalmente da constipação, ele é muito alto. Então, se a taxa de insucesso é alta, a gente tem que saber por que ela é alta. Na maioria das vezes, é por conta dessa sintonia que há entre o paciente e o profissional de saúde, né? Que tá faltando ali algo para que haja um pouco mais de harmonia, para que o paciente entenda qual é o seu papel, para que o profissional de saúde consiga desempenhar o seu papel enquanto papel terapêutico. Bom, então vamos lá. Vamos começar então dos sintomas gastrointestinais. Os sintomas gastrointestinais, eles podem ser manifestados de acordo com o local de apresentação. Qual é o local? A gente tem aqui o trato superior. Então, o trato gastrointestinal superior, ele tá aqui, ó. Corresponde à boca, ao esôfago e ao nosso estômago. Então, esse é o trato gastrointestinal superior. A gente pode ter alterações na doença de Parkinson, que começam na boca, passam para o esôfago, vão para o estômago, para chegar ao trato inferior, que corresponde ao nosso intestino. A gente tem dois intestinos. A gente tem o intestino grosso e a gente tem o intestino delgado. Na nossa figura a gente consegue ver aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso intestino grosso, aqui, ó, que faz uma moldura no nosso corpo. E aqui no meio, ó, é o intestino delgado, que é o intestino fino. Então, essa é a divisão. A gente tem um trato superior e um trato inferior. No trato urinário superior, a gente pode ter algumas alterações que vão levar, então, um déficit do controle do peso corporal. Essa alteração do controle do peso corporal, ela pode ser caracterizada tanto por um emagrecimento, quanto por um ganho de peso. Isso tá previsto, os estudos mostram isso pra gente. Especificamente relacionado à doença de Parkinson. Então, o paciente, ele pode cursar, por exemplo, com um emagrecimento relacionado a uma dificuldade de deglutir, né? Que a gente chama de disfagia. Há uma dificuldade de mastigar os alimentos. Então, a partir do momento que eu tenho dificuldade de mastigar os alimentos, que eu tenho alguma dor ou que eu tenho uma dificuldade de movimentar essa musculatura da boca, da língua, pra que a gente possa preparar esse bolo alimentar, eu, consequentemente, vou comer menos. Comendo menos, eu vou ter menos consumo energético, menos consumo calórico. Com isso, eu posso evoluir pra uma perda de peso. A gente sabe que nas fases mais avançadas da doença, causas multifatoriais levam ao emagrecimento, né? Um outro fato muito importante que leva ao emagrecimento é a própria constipação, a própria prisão de ventre. Então, uma das primeiras investigações que a gente faz no paciente que começa a perder peso, dentre outras investigações, obviamente, é analisar como é que tá o trato inferior, o intestino. Porque a absorção desses alimentos, ela ocorre no intestino. Então, se eu tô me alimentando, mas eu não estou absorvendo, porque o meu intestino está preso, então, logo, eu não vou conseguir absorver toda a quantidade calórica que o meu corpo necessita pra se manter saudável. O ganho de peso, ele tá muito relacionado a um quadro que a gente chama de hiperfagia, que nada mais é do que uma compulsão alimentar. Essa compulsão alimentar, que a gente vê em alguns pacientes com doença de Parkinson, está relacionada principalmente ao uso de medicamentos da classe dos agonistas dopaminérgicos. O Pramipexol, por exemplo. Então, esse tipo de medicamento, ele pode causar algumas compulsões, dentre elas a compulsão alimentar, que leva a um aumento de peso. A gente sabe que o aumento de peso, em qualquer situação da vida, seja numa situação de uma doença neurológica, seja numa situação de uma vida habitual, o ganho de peso, ele é muito ruim, porque ele traz impactos na nossa saúde, ele traz impactos na nossa funcionalidade. Então, por isso que esse controle do peso corporal é algo que a gente busca investigar sempre. O ideal é que em cada consulta a gente pese o paciente, pra gente acompanhar, pra gente ter uma linha de raciocínio, uma linha de investigação, onde a gente tem ali um peso habitual, uma base de peso, e aí a gente vai acompanhando esse peso ao longo do desenvolvimento da doença. A disfunção oral e dentária. A disfunção oral e dentária, ela é um problema não só na doença de Parkinson, mas muito relatado na doença de Parkinson. Ela é um problema que acomete boa parte da população mundial. Então, a gente sabe que as questões relacionadas à higiene oral, ao uso do fio dental, ao uso da escova de dentes, do creme dental, ela é precária na nossa população, principalmente a população brasileira, de baixa renda, que tem um baixo, uma dificuldade de acesso a um odontólogo, um dentista, e que tem uma dificuldade de fazer um acompanhamento odontológico periódico. Então, as disfunções orais e dentárias, elas são uma preocupação na doença de Parkinson especificamente, por quê? Porque se eu já tenho uma dificuldade de movimentar, da minha musculatura, de movimentar a mastigação, e eu ainda tenho uma dentição precária, isso tudo vai contribuir, isso tudo vem para somar nas dificuldades, nas barreiras, para que eu tenha uma alimentação saudável, uma alimentação adequada. Então, cuidar da saúde dos dentes é algo muito importante. E especificamente na doença de Parkinson, além da dificuldade da mastigação, da movimentação da língua, do preparo do bolo alimentar, a gente tem ainda um outro fator, que é a questão do tremor, da bradicinesia, que dificulta a realização de movimentos para a higienização oral. Então, a gente tem ali que, muitas vezes, usar de estratégias de adaptação para garantir que essa higiene seja feita de forma adequada, como, por exemplo, orientar a pessoa a usar uma escova elétrica. Isso foi falado na aula anterior, na aula onde a gente fala de adaptações sobre doença de Parkinson, foi uma aula proferida pelo técnico Rezende. Então, ele mostra lá alguns exemplos, como a escova elétrica, que a gente usa para poder compensar a dificuldade da movimentação do braço, onde a gente usa o fio dental adaptado para compensar a dificuldade de manuseio das duas mãos simultaneamente. Então, cuidar da nossa dentição, cuidar da nossa higiene oral é extremamente importante. Familiar, parceiro do cuidado, cuidador. Se você perceber que o paciente está com dificuldades, está com uma baixa iniciativa para fazer esse cuidado oral, você precisa assumir esse cuidado. Existem algumas estratégias, né? Então, você mesmo fazer essa higiene, você estimular ele que ele faça. Isso é extremamente importante, porque se a gente não tem uma boa mastigação, a gente com certeza vai ter dificuldade na absorção dos nutrientes no meu intestino. Porque a boca é a fase inicial do processo digestório, onde a gente tritura o alimento. Depois, esse alimento, ele desce para o estômago para ser dissolvido por meio dos ácidos estomacais. E aí, então, ele vai cair no intestino já totalmente dissolvido, prontinho para ser absorvido. Então, se a gente não mastiga adequadamente os alimentos, a gente vai ter problema no funcionamento intestinal. Michelle, mas ele já não tem mais dentes, a prótese não se encaixa muito bem. Isso também é muito descrito em pacientes com doença de Parkinson. A retração gengival, né? Essa reabsorção óssea que dificulta o encaixamento da prótese dentária. Nesses casos, é extremamente importante que se faça uma substituição da consistência alimentar. A fonoaudióloga, ela é um profissional extremamente necessário nesse momento para auxiliar e direcionar nessa consistência. O enfermeiro, ele vai poder dar um bom feedback inicial. Enquanto ele ainda não tem um acompanhamento fonoaudiológico, o enfermeiro, ele pode orientar. Olha só, vamos liquidificar o alimento, vamos amassar, vamos triturar, vamos evitar alimentos secos, grandes pedaços, porque ele não tem mais a dentição. Se ele não mastiga adequadamente, ele vai ter problema intestinal, ok? Bom, a cialorreia. A cialorreia nada mais é do que a salivação excessiva. A salivação excessiva, ela está presente em 10 até 84% das pessoas com doença de Parkinson. E ela está associada a uma dificuldade de deglutição, ou seja, uma dificuldade de engolir a saliva. Porque, afinal de contas, a gente não precisa pensar para engolir a saliva, né? Eu não preciso falar, não, gente, peraí, calma aí, deixa eu engolir a saliva agora. Eu não faço isso no dia a dia. Isso acontece de uma forma automática, de forma involuntária, eu vou engolindo a saliva, de forma automática eu vou engolindo essa saliva no meu dia a dia. Então, a cialorreia, ela acontece nos pacientes com doença de Parkinson muito por conta da perda do automatismo. Então, se eu perco o automatismo para deglutir essa saliva, ela vai acumular na boca. Acumulando na boca, ela vai escorrer. É o caminho natural. Ou ela vai para trás, sem eu engolir ela, e aí ela pode cair no pulmão, e eu fazer uma broncoaspiração dessa saliva. Ou ela vai cair para frente e eu vou babar. A cialorreia, ela é um grande indicativo do quadro da severidade da doença. Então, a gente percebe a cialorreia nos quadros mais avançados da doença. E a gente percebe a cialorreia muito associada a outras complicações, como, por exemplo, a disfagia, que é a dificuldade de deglutir. Então, se o paciente tem cialorreia, busquem um fonoaudiólogo. Ele precisa investigar, porque esse paciente pode engasgar, não só com a saliva, mas com qualquer outro alimento, com qualquer outro líquido, a qualquer momento. E esse engasgo, ele vai levar a complicações mais sérias, como, por exemplo, uma pneumonia. Agora, vamos imaginar. Eu tenho cialorreia, eu tenho uma alteração da deglutição, e eu tenho uma higiene oral precária. Eu não estou fazendo minha higiene oral adequadamente. O que eu vou ter nessa saliva? Grande quantidade de bactéria. Essas bactérias, elas vão, num processo de aspiração, num processo de engasgo, elas vão cair direto no meu pulmão. E se eu tiver com o meu sistema imunológico mais baixo, é a pneumonia na certa. E a pneumonia é uma das principais causas de complicações na doença de Parkinson. Mas lembrando, é uma complicação evitável. Mas evitável como, Michelle? Evitável como uma higiene oral adequada, com uma avaliação do processo de deglutição adequada feito por um fonoaudiólogo, com uma adaptação da minha alimentação. Então, esses são fatores que muitas vezes a família precisa ficar atenta. Porque o engasgo, ele nem sempre ocorre da forma como a gente conhece. Ah, engasguei, engasguei, deixa eu tossir. Vou tossir, 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 tossir. Não. Na pessoa com doença de Parkinson, a tosse, que nada mais é do que um reflexo, ela está diminuída. Muitas vezes ela está até abolida. Então, o paciente, ele engasga, mas ele não tosse. Como é que a gente percebe que ele está engasgado? Existem outros sinais, como por exemplo, lacrimejamento. O paciente está tomando um copo de água do meu lado e eu começo a ver ele lacrimejar, respirar, mas ofegante, eu já sei que ele tem alguma alteração da deglutição. O paciente tem a cialorréia, eu já sei que ele tem alguma alteração da deglutição. Eu preciso investigar isso de forma mais profunda, para evitar a complicação maior que é a pneumonia. Bom, a disfagia, falamos muito dela, é a alteração da deglutição. E ela é um sintoma muito pouco queixado, apesar de muito prevalente nessa população. E por que ela é pouco queixada? Por isso tudo que eu falei anteriormente. Porque muitas vezes ela ocorre de forma silenciosa. Então o paciente engasga e a gente não percebe, porque ele não tossiu, porque ele não ficou sufocado, mas ele engasgou. A gente sabe que ele engasgou por uma série de exames que a gente pode fazer e pela própria avaliação clínica. Começou a lacrimejar durante o processo de deglutição. Estou tomando um copo de suco, estou tomando um copo de água, estou me alimentando, comendo lá o arroz, o feijão. Então, comecei a lacrimejar, comecei a ficar mais ofegante na minha respiração. Opa, sinal de alerta, preciso. E atrás do fonodiólogo. E a disfagia, ela compromete diretamente a qualidade de vida. Porque de forma, talvez não muito perceptível no início, o paciente, ele deixa de se alimentar. Ele começa a recusar a comida. Ele não sabe dizer porquê, mas é por conta da dificuldade de deglutim. Então, ele começa a recusar alimentos que antes ele gostava, agora ele já não está comendo mais, já não está aceitando mais. E aí, começa a vir a perda de peso, e aí começa a vir a constipação intestinal. Começa a vir todos os outros sintomas que começam a se somar e formar aí uma cadeia de sinais e sintomas. Que se a gente não avalia desde o início, no final, isso compromete muito, isso leva uma gravidade muito maior do que deveria ser. A gastroparesia. Então, vamos lá. Falamos aqui da parte da boca, né? A gente está falando de trato gastrointestinal superior. Então, falamos aqui da boca, se alorréia, disfagia, qualidade da minha higiene oral. Agora, a gente vai descer mais um pouquinho, a gente vai chegar aqui no estômago. A gente vai chegar, ó, no estômago, que é o órgão responsável por dissolver os alimentos que eu triturei na boca. Então, 70 a 100% dos indivíduos com doença de Parkinson apresentam sinais de gastroparesia. O que é isso, Michelle? Gastroparesia nada mais é do que uma lentificação das funções do meu estômago. Então, o meu estômago que deveria dissolver todo aquele alimento, todo aquele medicamento, num certo tempo, ele fica mais lento. Então, ele dissolve de forma mais lenta, ele prepara esse alimento de forma mais lenta. Como isso, o meu estômago, ele fica cheio por mais tempo. Dá aquela sensação de empachamento, muitas vezes pode dar uma azia com refluxo, né? Associar ali o sintoma de refluxo junto à gastroparesia. E ele pode acontecer, a gente percebe essas alterações, tanto no estágio inicial da doença, principalmente quando o paciente começa o tratamento com a levodopa. Então, ele não digere bem aquela levodopa, ele tem náusea, ele tem vômito. Mas também na fase mais tardia da doença, na fase mais avançada. Quando ele, então, ingere o alimento e o alimento demora pra ser dissolvido, demora pra ser jogado lá pro intestino. E aí, ele não quer se alimentar, ele tem perda de apetite, ele tem aquele mal-estar, né? Eu ficando, não, não quero comer, tô sem apetite, não me fez bem, a comida não me fez bem. Na verdade, nem sempre é a comida. Na maioria dos casos, é o sintoma da gastroparesia, da lentidão do estômago em executar a sua função. Isso contribui, então, pra perda de peso, pra desnutrição, pra desidratação. Isso é muito comum, principalmente nos idosos. A gente pede, ah, tem que beber mais líquido, líquido importante pra saúde, vamos tomar mais copos de água. Não, Michelle, eu tomo um copo de água, eu fico empachada. Eu tomo um copo de água, eu fico com ela aqui parada na minha garganta, eu não consigo beber. Por quê? Por conta dessa lentidão do meu estômago. E aí, nesses casos, esse relato, né, trazer pro médico, olha, eu tô com o estômago um pouquinho mais lento, ou tô com o empachamento, ou tô com o refluxo, ou tô com a zia, trazer exatamente o que tá acontecendo é extremamente importante, porque ele vai designar o melhor tratamento. O tratamento pro refluxo é diferente do tratamento pra zia, que é diferente do tratamento pra essa gastroparesia. Então, é importante que vocês entendam o que tá acontecendo com o seu corpo, pra que você possa relatar e o tratamento seja mais efetivo, ok? Vamos passar pro trato gastrointestinal inferior. Então, agora a gente vai falar de intestino. No intestino, quais são os sintomas que a gente percebe no paciente com doença de Parkinson e que está amplamente publicado, né, nos artigos científicos, nas pesquisas científicas? São dois os sintomas. O tempo prolongado do trânsito intestinal. Toda vez que a gente ouve essa palavra colo, colônico, tem a ver com o intestino, tá? Então, um tempo prolongado do trânsito do intestino. O intestino, ele é um músculo. Assim como o músculo lá da perna, o músculo do braço, que tá mais rígido, que tá mais duro, que tá mais lento, o músculo do intestino também fica mais lento. Então, nos pacientes com doença de Parkinson, a gente sabe que o tempo que o alimento demora pra percorrer até ele ser eliminado é muito maior do que nas pessoas que não têm doença de Parkinson. Uma outra disfunção muito relatada nos estudos é a disfunção defecatória. Eu vou explicar melhor como é que isso acontece. Essas duas alterações, elas vão levar a um principal sintoma, que é a constipação. Ai, Michelle, mas por que você tá me falando aí de tempo, de disfunção defecatória? Por quê? Porque a depender da prevalência do sintoma que você apresenta, a gente vai ter que manejar o tratamento de formas diferentes. Então, se você me relata sintomas que me dizem mais a respeito de uma diminuição do tempo, do trânsito intestinal, eu vou tratar de uma forma. Se você me diz que os seus sintomas estão mais relacionados a uma disfunção defecatória, eu vou tratar de outra forma. Então, quando a gente fala, eu tenho constipação, constipação é uma coisa, mas ela é causada por duas coisas diferentes. Vamos entender cada uma delas. Tem um pulo prolongado do trânsito do intestino, ou trânsito colônico. Tá presente em até 85% das pessoas com doença de Parkinson. E o que os estudos mostram? Tem um estudo muito interessante, aqui nessa figura, a gente tá vendo um raio-x, na verdade, dois raio-x, né? Então, um raio-x do intestino da pessoa com doença de Parkinson, feita num momento em que ele ingeriu pílulas radioopacas. O que é isso, Michelle? Pílulas que só podem ser vistas no exame de raio-x. Então, o paciente tava fazendo um estudo, uma pesquisa, ele foi lá, tomou as pílulas radioopacas, fez um raio-x, e o raio-x mostrou lá as pílulas no estômago dele. Um tempo depois, um tempo esperado pra que essas pílulas já tivessem progredido no trânsito intestinal dele, a gente faz um outro raio-x. E o que a gente identifica? Que quem tem doença de Parkinson, as pílulas continuam lá. Já era pra elas terem saído do intestino, mas elas continuam lá. Numa pessoa que não tem doença de Parkinson e que tem um trânsito intestinal adequado, normal, as pílulas já foram eliminadas. Então, isso mostra exatamente aquilo que os cientistas estavam pesquisando. Na doença de Parkinson, o intestino trabalha de forma mais preguiçosa, mais lenta? Sim, trabalha. Isso a gente sabe. Na maioria dos pacientes, é isso que acontece. No entanto, não é só isso que acontece. Pode acontecer também a disfunção defecatória, que foi o que eu falei pra vocês anteriormente. O que é essa disfunção defecatória? Essa é uma imagem que mostra os músculos do nosso assoalho pélvico. São os músculos que ficam aqui embaixo, sustentando o nosso intestino, sustentando a nossa bexiga. Esses músculos, eles estão nessa posição, numa posição de 90 graus, ó, tô mostrando aqui pra vocês, numa posição de 90 graus, durante boa parte do dia. Então, eles estão bloqueando a passagem das fezes. No momento em que eu vou ao banheiro evacuar, esses músculos, eles trabalham aqui no meu assoalho pélvico, de modo que, ó, eles abrem a passagem. E aí, as fezes, ó, conseguem escorregar, conseguem ver, ó. Então, se eu tenho fezes parada com os meus músculos assim, em 90 graus, eu não consigo evacuar. As fezes ficam ali, paradinhas. Agora, se os meus músculos trabalham, elas conseguem, ó, escorregar e serem eliminadas. Na pessoa com doença de Parkinson, o que a gente percebe é essa disfunção defecatória. Os músculos não trabalham adequadamente, eles ficam rígidos. Assim como a perna, assim como o braço fica rígido, os músculos do assoalho pélvico também ficam rígidos. E aí, qual é o sintoma? O paciente tem a sensação de que as fezes estão ali paradas, mas ele não consegue eliminar. Então, esse é o ponto crucial que a gente sempre questiona no processo de avaliação do intestino. Me conta uma coisa, você sente o seu intestino movimentar? Não, nem sinto. Funciona a cada 10 dias, 15 dias, nem sinto. Libero poucos gases, não sinto ele se movimentar. Então, isso já me fala a favor de um trânsito lento. Aí, se eu pergunto, mas olha só, você sente o seu intestino? Eu sinto. Meu intestino, todo dia ele quer funcionar. Eu vou no banheiro, tento de um jeito, tento do outro e ele não sai. Eu tenho a sensação de que as fezes estão ali, mas elas não saem. Então, isso já me aponta para esse outro sintoma, que é a disfunção defecatória. Veja só, quando a gente fala de trânsito lento, a gente trata o intestino de uma forma. Quando a gente fala de disfunção defecatória, a gente tem que tratar o intestino de outra forma. Isso faz muita diferença para nós, profissionais, quando a gente vai avaliar. Por isso que é importante que vocês estejam atentos. O que ocorre com o corpo de vocês? Me conte. Vamos lá, então vamos passar para o tratamento. Já entenderam como que acontece? Agora vamos entender como trata. O tratamento dos sintomas gastrointestinais, eles envolvem o uso de medicamentos, mas eles envolvem muito do comportamento, dos hábitos do dia a dia. Um dos comportamentos mais importantes que vocês estão carecas de saber, que eu não vou falar nenhuma novidade aqui, é a alimentação. Então, a gente sabe que tem alimentos que prendem o intestino e alimentos que soltam o intestino. Vou contar para vocês, se você estiver aí do lado dizendo assim para mim, ah, Michelle, mas eu não sei, com aquele sorriso amarelo, ah, eu não sei qual é que prende. Não vai mais ter desculpa, vai saber quais são os alimentos que vai ter que evitar para não prender o intestino. A hidratação, então a quantidade de líquido que eu tomo, atividade física, a rotina evacuatória, isso é extremamente importante. Eu tenho que estabelecer o horário. Essa história de que intestino é reloginho é a mais pura verdade. A gente precisa ir ao banheiro sempre no mesmo horário. Não dá para hoje eu ir ao banheiro de manhã, amanhã e de tarde, depois e de noite, porque isso vira uma bagunça e o meu intestino para de funcionar. Isso acontece naturalmente, então eu preciso estabelecer um horário, uma rotina. Não, gente, olha, para tudo, agora eu vou ao banheiro. E você que estabelece essa rotina. Tem gente que o intestino funciona melhor de manhã, porque a rotina dele permite que ele tenha um tempo para estar no banheiro de manhã, estimulando o seu intestino. Tem gente que prefere a tarde, tem gente que prefere a noite, depois que chegou em casa, daquele dia corrido do trabalho, prefere o período da noite porque está mais tranquilo, mais relaxado para estimular o seu intestino, tudo bem. Então a gente, não existe uma regra em relação ao horário. A regra é você quem faz. Agora é importante que você determine e é importante que você cumpra a regra que você determinou. A massagem abdominal, eu vou mostrar para vocês. E o uso de medicamentos, a gente vai chegar lá nos medicamentos. Então vamos lá. Para aquela pessoa que está com um sorriso amarelo, dizendo que não sabe qual é o alimento que solta, qual é o alimento que prende. Bom, existem alimentos que soltam, que a gente chama de laxante, existem alimentos que prendem, que a gente chama de constipante. Essa primeira lista aqui, e depois eu vou divulgar essa lista melhor para vocês, porque talvez nos slides a letra fique um pouco pequena e aí a curiosidade vai ser muito grande, né? A gente pede para a Rede Amparo disponibilizar a lista. A gente vê que nessa primeira lista aqui, a gente tem uma gama, né? Uma variedade de alimentos laxantes muito maior do que os alimentos constipantes. Então os alimentos constipantes que estão lá naquela listinha menor, ó, ele é uma quantidade bem menor. Então tem como a gente evitar os alimentos constipantes? Tem, porque a gente tem uma variedade de alimentos laxantes muito maior. É, Michelle, mas então eu tenho que abolir os alimentos constipantes da minha vida? Não, né gente? Então essas estratégias muito radicais, a gente não indica. O que a gente indica é priorize, consuma mais alimentos que soltam o intestino, consuma menos os alimentos que prendem o intestino, tá? Para que a gente possa fazer essa balança funcionar em favor, né, do intestino. Então quais são os alimentos laxantes que soltam? A gente tem vários, né? Se a gente for pensar em fruta, a gente tem lá aquela conhecida de todo mundo, mamão. Toda vez que eu vou fazer a avaliação, as pessoas me falam, Ah, não, Michelle, mas eu vou ter que comer mamão todo dia, eu não gosto de mamão. Gente, não tem só mamão. Tenho laranja, eu tenho uva, eu tenho a pera com casca, eu tenho a banana d'água, eu tenho figo, eu tenho morango, tenho várias frutas que ajudam a soltar o intestino, né, abacaxi, melancia, melão. Eu posso usar, consumir a fruta da época e a fruta que eu gosto. Então basta eu seguir aquela lista. Tá, Michelle, mas então qual é a fruta que prende? A fruta que prende, que é a queridinha nacional, a banana prata, infelizmente. Michelle, então, mas eu só gosto da banana prata. Tudo bem, quer comer a banana prata? Pode comer, mas então come a banana prata, mas também come laranja, abacaxi, melão, melancia, né? Então vamos fazer essa balança, aprender mais para os alimentos que soltam. Quais outros que prendem? Maçã, limão, todos esses alimentos, eles, no nosso intestino, eles não vão contribuir para a liberação de fibras. Então por isso que eles prendem o intestino. Então a gente tem alimentos que tem mais fibras, alimentos que tem menos fibras. Dos legumes lá, que ajudam a soltar o intestino, todas as hortaliças, né? Então todas as verduras, alface, couve, almeirão, agrião, aí a gente tem lá os outros vegetais, o brócolis, o tomate, a abóbora, abobrinha. A beterraba e a cenoura crua, porque crua elas concentram uma maior quantidade de fibras, então elas ajudam a soltar o intestino. Diferente delas cozida, cozida elas já não ajudam tanto o intestino, elas já prendem, né? Então e quais são os legumes lá, as hortaliças que eu devo evitar? Os legumes são todos das classes da batata, então qualquer tipo de batata, o inhame, aipim, cará, né? A própria cenoura cozida que eu já disse, esses são alimentos que prendem o meu intestino. Michelle, mas eu adoro batata, né? Aí eu vou perguntar lá, o que o senhor come todos os dias, seu João? Ah, eu como arroz, feijão e salada, salada que bom, qual é o tipo da salada que o senhor come? Ah, eu como mandioca, né? O aipim, como batata, como cenourinha cozida todos os dias. Então você veja, ele não tá contribuindo pra balança lá do que solta, ele tá consumindo muito alimento que prende, né? O arroz é um deles, se não for o arroz integral, o arroz branco, ele prende o intestino, né? Se a gente for pensar lá nos laticínios, né? O leite, o iogurte, ele ajuda a soltar o intestino. Diferente já do queijo, alguns queijos prendem o intestino. Então o queijo, quanto menos processado for, melhor pro intestino funcionar. Ah, e o que que ajuda a prender, o que que ajuda a soltar também? Todos os cereais. Então se a gente pensa lá na granola, no macarrão integral, no arroz integral, todos os alimentos integrais de uma forma geral, eles ajudam, as castanhas ajudam a soltar o intestino. Um cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes esses alimentos integrais, eles dificultam na deglutição. Então a gente tem que fazer um preparo especial desse alimento. Por isso que ali o acompanhamento enfermeiro, médico, fonodiólogo, nutricionista, nesses casos mais graves, quando a gente soma ali uma quantidade de sintomas, é importante pra que a gente consiga chegar ali num meio termo em relação a esse tratamento, né? Porque eu não posso, enquanto enfermeira, enquanto médico, pensar só no intestino e dizer, ó, come castanha, come alimento integral, se ele tá com problema de deglutição, por exemplo. Então por isso que é importante essa troca entre os profissionais, nutricionista, fonodiólogo, médico, enfermeiro, pra que a gente possa traçar aí um melhor objetivo que atenda a todas as demandas, né? Vamos lá. E aí a gente entra num fato muito interessante, que é um fato que tem sido identificado pela professora Maria Elisa nas viagens que ela tem feito aí ao longo do Brasil, que é a questão da regionalidade. Então os alimentos que são mais consumidos em uma região, menos consumidos em outra. Muitas vezes os alimentos mais consumidos em uma região são alimentos que prendem mais o intestino. E aí a gente acaba colocando tudo na conta do Parkinson, o problema do intestino, mas na verdade não é só o Parkinson, é uma questão de regionalidade. A gente vai ver que aquela população é uma população mais constipada também, né? Então por exemplo, se a gente pensa lá em região norte, nordeste, a gente tem um consumo maior das farinhas de mandioca, né? Do mingau ali, da farinha de mandioca, do mingau, da tapioca, que vai contribuir pro consumo de alimentos constipantes e assim levar a uma constipação intestinal. Então essa questão da regionalidade é importante que seja avaliado, por isso que uma avaliação nutricional muitas vezes é importante, porque a nutricionista daquela região, ela vai conseguir te dar ali as estratégias. Ah, então não usa farinha de mandioca, vamos pensar num outro tipo de alimento que se assemelhe, uma farinha de linhaça, por exemplo, né? Então depende muito ali da sua demanda, da sua necessidade daquele momento em relação ao seu momento de vida mesmo. A hidratação. A hidratação é um ponto bem crítico, principalmente na população idosa, porque grande parte dos idosos diminuem drasticamente o consumo de líquido. Michelle, quando você fala de líquido, você tá falando do quê? Eu tô falando de água, suco, chás, né? Todos esses alimentos, eles são considerados líquidos e nos hidratam. Então, quando a gente pensa numa hidratação diária, a gente tem que consumir entre um litro e meio a dois litros de líquido por dia. Michelle, do céu, quanto que é isso? Vou ter que pegar uma garrafa e deixar do meu lado? Existem várias estratégias, uma delas é usar a garrafa. Posso ter a garrafa de dois litros ali no meu dia a dia e eu vou consumindo ela conforme a minha necessidade. Michelle, eu vou tomar tudo numa vez só? Não, lembra que eu falei da gastroparesia, da lentificação do estômago? Se eu tomo lá 500 ml de uma vez só, eu fico empachada. Eu já vivenciei algumas vezes, paciente idoso, com doença de Parkinson, tomar lá dois copos de água de uma vez só e vomitar essa água na minha frente. Colocar essa água pra fora por conta da gastroparesia. Então, é importante que esse consumo, essa hidratação, ela seja feita de forma fracionada ao longo das 24 horas. Como é que a gente faz isso? Uma estratégia é eu pensar no meu copinho de requeijão lá em casa, o copo de requeijão tem em torno de 200 ml, que é uma quantidade boa pra você tomar ali naquele momento. Não passe disso, porque senão você pode ficar com aquela sensação ruim no estômago. Então, 150, 200 ml divididos de hora em hora. A cada hora eu tomo um copo de água. Ai, Michelle, mas eu não faço mais nada da vida. Vamos pensar? Quantas vezes você toma um remédio de Parkinson ao longo do dia? Tem pessoas que tomam 4 vezes, tem pessoas que tomam 5, tem pessoas que chegam a tomar até 6 vezes o medicamento ao longo do dia. Em 6 horários diferentes. Aproveita esse momento, imagina, se você tomar ali 150 ml, 200 ml de água, nas 6 vezes que você for tomar o seu remédio, você já concluiu ali 60% da sua meta. Se você tem que tomar ali de 10 copos por dia, você já tomou 6. Então, é importante que você trace as estratégias de acordo com a sua rotina. Já aconteceu, por exemplo, de paciente chegar do meu lado assim, ó, tirar o remédio do bolso, pegar e eu não vou pegar uma água pra senhor. Não, não precisa, eu tomo sem água. Engole no seco. Não, vamos aproveitar esse momento pra tomar água. A grande parte dos idosos não tomam água. E por quê? Porque são rebeldes? Não. Simplesmente porque eles deixam de sentir sede. Gente, a sede é um reflexo, um reflexo produzido pelo nosso cérebro. A doença de Parkinson é uma doença que acomete o nosso cérebro. Se eu tenho uma doença no meu cérebro, eu vou ter sintomas implicando ali em todo o meu sistema orgânico. Um deles é o reflexo da sede. Então, eu deixo de sentir sede. Se eu não sinto sede, eu esqueço de tomar água. Então, a água, o líquido, ele precisa ser ingerido de forma não automática, né? De forma voluntária. A rotina evacuatória. A rotina evacuatória é aquilo que eu falei pra vocês. Estabeleça um horário. Estabeleceu o horário? Vamos sentar no vaso. Qual é a melhor forma de eu sentar no vaso? Gente, a melhor forma é a forma que a gente fazia lá na pré-história. É eu elevar o meu joelho até aqui, ó, o meu umbigo. Pra quê? Pra eu facilitar aquilo que eu falei pra vocês naquele momento, ó. Facilitar a angulação dos músculos no meu assoalho pélvico, né? Então, a partir do momento que eu posiciono os meus ossos, né? Numa angulação, os músculos vêm junto. Então, eu consigo estabelecer ali um ângulo mais adequado pra eu liberar essas fezes no meu intestino. Então, senta no vaso, coloca um banquinho na frente, eleva esse joelho aqui na altura do meu umbigo, da minha barriga, pra eu facilitar a evacuação. Muitos pacientes com doença de Parkinson colocam a elevação de assento sanitário por conta da dificuldade de sentar e levantar do vaso. E aí, com isso, eles ficam com a perna pendurada. Então, eles sentam no vaso, tem uma maior facilidade pra sentar no vaso, no entanto, a posição dele fica totalmente ao contrário. O ângulo, ao invés de estar um ângulo mais fechado, ele fica um ângulo totalmente que dificulta ali a progressão das fezes, tá? E a massagem abdominal? A massagem abdominal, ela pode ser feita também de várias formas. Posso fazer a massagem abdominal quando eu tô sentada no vaso? Posso. Mas eu também posso fazer, Michelle, eu que cuido do meu pai. Pra eu fazer a massagem enquanto ele tá no vaso, é ruim, ele não gosta que a gente fique ali com ele, dificulta ali o processo de evacuação. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer essa massagem com ele deitado na cama. Olha só, pai, daqui a pouco o senhor vai tomar o seu banho. Antes de tomar o banho, vai ter que fazer o intestino funcionar. Vamos massagear essa barriga? Como é que eu faço a massagem na barriga? No sentido do relógio. Ó, Michelle, eu não lembro qual é a forma que faz a massagem na barriga. Lembre do relógio. O ponteiro do relógio, ó, ele vai dessa forma, né? Então, ele vai aqui da direita pra esquerda. Essa é a forma que eu vou massagear a barriga. Lembrando, eu não vou fazer carinho na minha barriga. Eu preciso, ó, massagear, massagem. Eu preciso apertar a minha barriga. Então, eu quero ver todo mundo aí no vídeo, na frente aí, apertando a barriga. Forte, ó. Sentido do relógio, da direita pra esquerda. Terminei aqui, começo de novo. Massageia, aperta essa barriga, tá? Então, se eu tô lá com meu pai deitado na cama, porque fica mais fácil pra mim também fazer. O que que eu faço, ó? Eu massageio a barriga dele passando um creminho na minha mão pra poder escorregar melhor. Que daí eu consigo apertar um pouquinho melhor. Muitas vezes, nesse processo de apertar, a gente até sente ali as alças intestinais. Sente se tem ali fezes impactadas. Fezes muito calibrosas ali paradas. Então, a gente sabe, não, olha só, hoje tem que ir no banheiro. Dá pra sentir que tem alguma coisa aqui, né? Então, a massagem abdominal, muita gente não acredita nela. Mas ela funciona muito bem. Acreditem. Ela estimula, porque se o meu intestino tá preguiçoso, a partir do momento que eu massageio, que eu aperto esse músculo, ele começa a funcionar. Vocês não fazem a fisioterapia? A fisioterapia não é pra mexer o músculo do braço, o músculo da perna? Então, tem que fazer a fisioterapia do intestino. Eu preciso apertar esse músculo do intestino pra ele poder funcionar, ok? Quais são os laxantes? Essa é uma grande dúvida. A gente tem várias classes de laxantes disponíveis no mercado atual. A mais usada, porém, a menos indicada, é a classe dos laxantes estimulantes. Quais são eles? São laxantes que fazem um efeito catártico. O paciente toma o laxante de noite, quando é da madrugada inteira e de manhã, ele tá evacuando. Porque isso faz com que o intestino seja ativado de uma forma muito intensa. Esse tipo de laxante, ao longo do tempo, ele é ruim. Por quê? Porque ele destrói todos os meus nervinhos do intestino. Então, eu começo tomando um comprimido hoje e termino tomando cinco, seis, já tive pacientes tomando dez comprimidos de laxante catártico. São laxantes, muitas vezes, considerados, não, que estão dentro da classe dos fitoterápicos, né? Não vou dizer nomes aqui pra vocês. Mas, por exemplo, o chá de sene, o chá de cáscara sagrada, que tá presente na maioria desses laxantes que eu falei pra vocês, é um tipo de laxante catártico, que ao longo do tempo vai ser prejudicial. Então, não tomem esse tipo de laxante. A gente tem alguns laxantes que formam massa. São laxantes que são uns grãozinhos, assim, que a gente dilui na água e toma pra poder fornecer fibra. A gente indica esse tipo de laxante pra aquelas pessoas que não comem fruta, verdura e legume de jeito nenhum. Nesses casos, a gente precisa repor as fibras que ele não tá comendo. Mas, se você tem uma dieta legal, bem recheada, né, de fruta, verdura e legume, então você não vai precisar desse tipo de laxante. A gente tem outro tipo de laxante, que é a classe do laxante mais indicado pra uso contínuo. Portanto, mais indicado pro paciente que tem alteração intestinal decorrente da doença de Parkinson, que são os laxantes osmóticos. O que que eles fazem? Eles não vão atuar no intestino em si. Eles vão atuar diretamente nas fezes. Então, a gente vai ver que essas fezes que estavam duras e ressecadas, vão ficar mais molinhas. Mais molinhas e fáceis de sair e de escorregar. Então, esse é o tipo de laxante. Quando você for numa consulta médica, tiver dúvida, doutor, você vai me passar um laxante osmótico? Né? Ele vai dizer, ah, sim, esse é o osmótico. Então, esse é o tipo de laxante mais indicado pra que a gente possa usar por tempo prolongado, porque muitas vezes a gente precisa usar por tempo prolongado na doença de Parkinson. O óleo mineral está contraindicado na população idosa, principalmente, porque há o risco de broncoaspirar. Há o risco de engasgar com o óleo mineral e parar lá no pulmão e fazer uma pneumonia. Supositórios é uma opção. É uma opção barata, é uma opção que pode ser utilizada. No entanto, ela tem uma efetividade ali relativa. Alguns pacientes têm uma boa efetividade, usam o supositório por tempo prolongado, não tem problema. Mas a grande maioria dos pacientes não tem uma boa efetividade com o supositório. Então, isso depende muito de pessoa pra pessoa. A lavagem intestinal, parece que não, mas ela é muito comum na população. A população tem cada vez mais usado a lavagem intestinal, seja ela aquela que a gente compra na farmácia, ou seja o chuveirinho que a gente tem lá no banheiro. A lavagem intestinal, ela tem as suas precauções, ela é uma técnica que precisa ser feita com muita cautela, e em alguns casos ela tem indicação. Não são todos os casos. Por isso que o seu caso precisa ser bem avaliado pra dizer, não, está na hora de fazer uma lavagem intestinal. Não, não precisa de uma lavagem intestinal. A gente pode tratar de uma outra forma. Então, evitem esse tipo de automedicação, de autotratamento, sem saber por que você pode sofrer de consequências mais graves depois. Bom, a reposição com probióticos, com prebióticos, é extremamente importante nesses pacientes. Michelle, que palavra estranha é essa que você falou agora? Probiótico. Probiótico nada mais é do que a bactéria que coloniza o nosso intestino. Então, a gente tem vários tipos diferentes de bactérias que colonizam o nosso trato gastrointestinal como um todo. E a gente pode repor essas bactérias na medida em que a gente tem ali um problema gastrointestinal mais sério. Então, a gente pode repor com alimentos que a gente compra lá na prateleira do mercado, como a gente pode também ter uma prescrição de uma nutricionista a respeito de probióticos, que são vendidos em cápsulas. E o que são prebióticos? Prebióticos nada mais é, numa explicação muito simples e didática, os alimentos que alimentam essas bactérias. Então, existem vários alimentos que ajudam na formação, na multiplicação e na disseminação dessas bactérias intestinais que são extremamente importantes para a nossa saúde como um todo. Então, não adianta eu querer tratar o intestino só com remédio laxante se eu tenho ali um quadro de desbiose intestinal. Se eu tenho um quadro ali onde as bactérias não estão colonizando adequadamente esse intestino. Por isso que a avaliação é uma avaliação complexa, não é fácil avaliar o intestino. Então, não adianta eu fazer um quadro ali onde as bactérias não estão tratando de desbiose intestino. Então, não adianta eu fazer um quadro ali onde as bactérias não estão tratando de desbiose intestino. Para a avaliação desse pots, eu acho que isso você tem que usar um quadro ali onde as bactérias não estão tratando de desbiose intestino. Então, vamos lá. Obrigado.